Olá, hoje vou-vos mostrar como é que podem criar uma categoria de artigos. Entramos no site do WordPress e vamos visitar os meus sites. Aqui eu escolho um site que querem ingerir, neste caso eu já vejo aqui o exemplo tic wordpress.com e de seguida vou aqui ao meu menu de administração. Ok, as categorias de artigos ou posts estão no link posts. Então aqui no link posts vou escolher a opção de criar categorias, a opção categorias. Começo por preencher o nome da categoria que quero criar. Aqui vou ter que indicar se esta categoria tem um ascendente ou não. Neste caso não vou criar nenhum ascendente e aqui descrição desta categoria. Ok, depois disto então vou clicar no botão adicionar nova categoria. E aqui podem ver do lado direito do ecrã que tem já 3 categorias criadas. E como podem ver tem aqui as categorias cães, que foi a categoria que eu criei agora. E aqui conseguem ver o número de posts que já foram criados com esta categoria. Neste caso nenhum. E pronto, para criar categorias é só isto. Se quiserem criar mais alguma categoria tem que seguir os passos novamente. Muito obrigado. Aí, pessoal.